Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Urumon com vocês mais uma vez. Se a Ale é figurinha, a Ale é o artista aí que faz essas skins belíssimas para a gente e agora a gente vai estar usando mais uma né, foram dois vídeos que eu gravei no sábado com um problema no áudio na captação da saída. Questões do headset aqui, que ele duplica os canais e eu não vi que estava com um nome diferente do que eu estava de fato usando. Aí eu peço desculpas a quem passou por essa situação. Bom, HR Skins tem aqui embaixo, você pode observar o link. Que você, ao clicar, vindo aqui do site da HR e você ir comprar um mod na Modshop, você... É como se você estivesse sendo atendido pela HR e aí a HR está sendo a promotora da venda né. E por este fato, ela te dá de presente uma skin do site. Uma skin que está sendo vendida no site. Porque se não tiver disponível, não tem jeito né. Tá bom? Então tem essa vantagem. Se for membro do canal, é... A pessoa tem desconto de 50% em 5 skins. Todo mês, se houver né, se tiver o interesse de comprar, por exemplo. Já tem 5 prontas. Aqui no meio a gente tem o nosso site. Aqui no cantinho, são as skins feitas né. No mês de agosto. Aí a gente tem aqui a página skins pagas né. Você vai no Modshop né, o nosso artista de agora. Vai descendo aqui em ordem alfabética. Aí gente. Deu, baixou pressão do nada. Antigo que eu estava conversando com um parceiro aqui, ele falou que estava com o DelSonger. Tá aí né, Clebinho Tour. G8600LD né. Bacana. Esse carro. O Catedral, eu acho que eu já gravei. E agora falta a Itaprimirim. Fictícia né. A Bueno. Bueno Tour. Bueno Viagens. Não é Bueno Tour não. Bueno Viagens. Então, é Clebinho Tour. É skin, acho que é número 2000. É, 2000 ó lá. Tá. É... Modshop né, como eu disse. G6, perdão. G8600LD. Low Driver. Motorista fica aqui embaixo. Scania Euro 6. Tá aí ó. Scania Euro 6. Bonitona. Carro espetacular. Carro espetacular. Né. Não tem, não tem o que falar né. Não tem o que falar. Esse tipo de, esse é o tipo de mod que você não, não sei nem explicar muito, você já, já vende ele já. Não tem jeito. É, e o mapa né, é o mapa, é o mapa RB, é o mapa focado em ônibus, só busão, né. Tem até mod de ônibus instalado, você, ao adquirir o mapa, já leva pra casa, já tem ônibus pra você, né. E, mapa em franca melhoria, né, a sua estrutura, suas peças, né. É um mapa, sem dúvida, muito bom. Então, vamos lá então, passear pela, pela Bahia mais uma vez. Clebintour. As batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é a oração. Clebson Castro, algo a Hotmail.com, Instagram e Facebook, Clebinho Turismo, mais de 10 anos com você, Executivo Luxury. É, o trem é, afinado no inglês, apai. Então, tá aí ó, G8600, modshop com skin Clebinho Turismo, carro número 2000. Frota 2022. A janela direita, ao fechar, ao abrir, você abre a porta. Passageiros ali, né. Passageiros ali, né. Passageiros ali, né. Passageiros ali, né. O que é isso? 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 Estamos chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.